Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo para vocês, voltamos aí com o quadro PG Responde, curtas bem pequenininhas de mensagens e perguntas enviadas aí pelos ouvintes nas lives, participe das lives, hein pessoal, todas as terças e quintas, sempre às 20 horas, aqui pelo canal Espaço Pesca. Vamos lá para mais um episódio, espero que vocês gostem, são curtinhas, respostas boas, que geralmente o pessoal tem muita dúvida, que o pessoal participa das lives. Vamos lá, para mais um episódio do PG Responde. Na vela esquerda, é só me chamar, tem no bate-papo aí, tem no WhatsApp, me chama lá no WhatsApp, escolhe o número e vamos mandar bala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agnaldo e VidaPG, para o inverno usamos mais iscas de meia-água, é muito mais eficaz. No verão, essas mesmas iscas continuam apresentando os mesmos resultados? Sim, Agnaldo, sim. Isca de meia-água sempre funciona. A isca de superfície que depende um pouco mais de pressão, do peixe estar mais ativo, de querer não subir, mas a isca de meia-água, na grande maioria das vezes, é mais produtível do que iscas de superfície. Agora, existem dias que o peixe prefere isca de superfície. A grande vantagem da isca de superfície é que ela é mais fácil de você chamar a atenção do pesqueiro, porque ela espalha a água, ela faz mais barulho. Então, por isso que eu sempre falo, né? A galera está indo participar de um torneio, ou nem em questão de torneio, mas quer ter uma pescaria mais produtiva, e está em dois no barco, ou até três, mas, por exemplo, dois, fica mais fácil de dar esse exemplo. A pessoa que vai no bico da frente do barco, na proa, vai batendo uma isca de superfície, porque automaticamente ele vai chamar a atenção do pesqueiro. Toda vez que ele arremessar e ir batendo, vai chamando a atenção do pesqueiro. O de trás, que fica na popa do barco, na parte traseira do barco, vai com uma isca de meia-água, ele vem só passando o rodo, vem pegando. A maioria das vezes, o de trás vai acabar pegando mais, por causa disso. Porque a isca de superfície é interessante para você levantar o peixe. Agora, tem dias que o peixe está muito ativo, pressão bem constante e alta, aí o peixe vai acabar batendo mais rápido na isca. Então, você chamou a atenção do pesqueiro, ele já sobe e já bate. Aí, você pega muito na superfície. Mas não é todo dia que acontece isso. Certo, Aguinaldo? Transcrição e Legendas Pedro Negri